Aqui cara é o João porque mais um vídeo de JV Responde no canal Cara assim, quem quiser participar é só vocês Colocar alguns comentários maneiros Aqui nos próprios comentários Só vocês comentarem aí Comentem alguma coisa sobre o futebol Ou então sobre outra coisa que eu vou lá e respondo vocês E faço o vídeo E eu tô aqui com 5 perguntas Que veio só 5 perguntas E vou agora perguntar essas 5 perguntas aqui dos meus amigos Dos inscritos do canal Que falou assim Começando pelo Vasco Que ele falou assim Minha pergunta é Será se o Vasco se classifica pra libercadores com o elenco que tem? Vasco A minha pergunta é Eu acho que o Vasco consegue sim Porque mano Ainda vai vir jogador ainda no meio do ano Provavelmente deve chegar uns 3 ou 4 jogadores Eu acho O Vasco precisa de meio campo O Vasco precisa De um volante também Que o André deve ser vendido Provavelmente um ponta Que o Marrone Não deve permanecer no Vasco Então assim Temos que Temos que virar sócio Porque Vocês sabem que o sócio do Vasco Tá aumentando pra caraca Já acaba com 25 mil Já tá com 25 mil Duzentos e pouco Por aí Então assim Daqui a pouco já tá chegando No 26 mil Aí daqui a pouco chega no 30 mil Aí ó Vai aumentando A cada dia Eu tenho certeza que pelo menos mano Até junho Ou então até julho Se ficar assim O Vasco chega a 50 mil Cara Isso que eu posso falar pra vocês Que se chegar Que se o Vasco Continuar assim Os sócios Concedores Virar sócio Se conseguir o Vasco Comprar o Vasco E chegar a 50 mil No meio do ano É muito fácil mesmo E chegar a 100 mil É fácil pra caraca Mano Se o Concedor vai cair Não querer né Querer Mas se classificar Pra Libercadores Eu acho que o Vasco consegue sim Não é difícil não Né Mas consegue sim Se classificar Pra Libercadores Esse ano Se não se classificar Aí foi azar Mas eu acho Eu tenho a minha opinião Eu acho que o Vasco Vai sim pra Libercadores De 2020 E vai participar Da Copa Brinks Com Libercadores Indo aqui para Segunda Né Pergunta Que é do Anderson Sankos Ele falou assim Jaca Vê Você sabe Qual o valor Da dívida Do Vasco Com esse elenco Vendeu o Lucas Sankos Um milhão Da Caça A Guanabara Um milhão Vendeu Venceu O Serra Eu Paulinho Agora esse Campelo Vem 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 Valar De dívida Anderson Cara O Lucas Sankos Não foi vendido Né Porque assim Todo o Vasco Caiu na pilha Que o Lucas Sankos Foi vendido Mas ele não foi Vendido Pessoal Rapidinho Pelo barulho Que estava acontecendo Pô Meu sobrinho Cricano Né Aí falando Volcando O Lucas Sankos Ele não foi vendido Né Nós caímos nessa pilha Que o Lucas Sankos Estava sendo vendido Mas não foi vendido Permaneceu no Vasco E a dívida Cara Que o Vasco Tem com o elenco Né O Vasco Já pagou os salários Dos jogadores hoje Né Se você não sabe Quer dizer Cara É Senhor Acho que Que a senhora B Ah pessoal Cara Vou falar SR Porque pô Nome do cara Que a coisa estranha Irmão Não dá caminho Pra falar direito Não sou egípcio Pra falar Pô Assim Então vai Ele perguntou Assim Onde você mora Você tem quantos anos Você joga Em qual time SR Eu Moro Né Não vou falar Onde que eu moro Primeiramente Não vou falar Mas eu tenho Treze anos Né E o time que eu jogo Também não vou falar Porque eu não gosto De falar Assim Coisas pessoais Minhas Não gosto Pessoal Né Cara Se ficar bolado Cara Com você mesmo Mas Me desculpa Mas eu não vou falar Onde que eu moro Não gosto muito De falar Onde que eu moro Né Mas Eu sei que tem pessoas Que já sabem Onde que eu moro Mas eu não vou Não vou falar Onde que eu moro Não Valeu pessoal Então indo aqui Para outra pergunta Do sério Você acha que o Vasco Vai ser campeão Do campeonato carioca Ou copa do brasil Sério Boa pergunta Eu acho que o Vasco Vai ser sim Campeão De algum Desses dois campeonatos Carioca Até que o Vasco Pode ser campeão Mas a copa do brasil É muito difícil O Vasco ser campeão O elenco que o Vasco tem Tá bom É bom É Mas quero que os elencos bons Como Palmeiras Grêmio Internacional Amulambada São Paulo Entre outros times Que tem um elenco Melhor que o do Vasco E cara O Vasco tem que ficar ligado Porque O Vasco está melhorando E vai pegar agora Ou O Brasil de Pelota Que já vai jogar A copa do brasil Não vai ser fácil Mas eu tenho certeza Que a classificação Vai vir E se Deus quiser Nós vamos conseguir Essa classificação Para a próxima fase Mas cara Ser campeão Na copa do brasil Assim Não é impossível Possível é Mas é difícil É difícil Temos que Pelo menos Conseguir pelo menos O meio campo Aquele meio campo Que possa julgar o Vasco Porque o Bruno Cesar Está melhorando O Thiago Alhago Se machuca Então assim Eu queria o meio campo Veloz O Vasco não tem esse meio campo Porque ele é muito Meio campo Veloz Mas nem sei qual opção De meio campo Que o Vasco tem Para o Veloz Que é o Romero Que tem outras opções Também E aqui Para a última pergunta Do João Vitor Ele colocou assim Você acha Que o Valentim Está fazendo um bom trabalho Cara Eu não sou clubista Eu não sou Não sou clubista Não sou clubista E não fico Do lado do Valentim Nem jogo Treinador Só tenho a minha opinião Mas eu acho Sem que o Valentim Está fazendo um bom trabalho Mano Rapidinho Acho que é Oito jogos Sete militares E um empate Mano Ele está Ele está fazendo um bom trabalho Excelente trabalho Pelo Vasco Está de parabéns Ano passado Começou mal usando o Vasco Agora Conseguiu fazer um time bom Arrumou o time do Vasco Arrumou a zaga Arrumou o meio Arrumou o ataque Arrumou o gol Arrumou as laterais Enquanto assim O Valentim está de parabéns A de ganho o Vasco E eu tenho certeza Que ele pode permanecer sim No cargo Até o final do ano Ou então Até 2020 O nosso cremador Valentim E o contrato dele Acaba No meio do ano O Vasco poderia Removar com ele Mas se não renovar Tem outras opções De técnicos Muitos vascaínos Ficam dizendo Ficam falando mal Mas gente Temos que parar de criticar O cara está fazendo Um bom trabalho no Vasco Se o cara não ficaria Fazendo um bom trabalho Aí sim Vocês Teriam o campo direito De criticar Mas agora Não é hora de criticar Não irmão O cara está fazendo Um trabalho excelente No Vasco Se o cara Pô Cai Cair de água Para o Vasco Não ir bem Não conseguir mais Fazer aquele Trabalho que ela Fazendo o Vasco O Vasco pode É que era Jogo cremador Sim Tem outras opções Mas eu acho Eu vejo com bons olhos Que o Valentim Tem que permanecer Sim No cargo Do Vasco É um Crenador Como se fala Muito inteligente Muito cático E é um Crenador bom Não é um Crenador ruim O Valentim Que ele está Entre os Cinco melhores Crenadores do Brasil Agora que ele Está jogando o Vasco E que ele possa Jugar o Vasco Que ele possa Jugar o Vasco E pessoal Esse daí foi o vídeo Com poucas perguntas Fazer o que gente Mas deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha Ativa o sininho De notificações Para você não perder No vídeo Então valeu Para cima deles Vasco Abraço